Opa, foi da bola. Opa, foi da bola. Ah, Deus. Acha! Acha! Isso! Opa! Eu estava lá. Guarda aqueles dois. Obrigado, Bernardo. Porça. Isso! Muito bem, está fora. Não deixe passar, estou de boa para o Zéme. Boa! Ele mento! Ele mento! Não deixe! Que a foste! Guarda, guarda! Guarda, aumento deste lado! Ande, ande, ande! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Está gravando, mas... para fazer um vídeo. Olha, olha, olha agora. Está só a frente. Ah, ok. É um quanto? 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 Já era! Boa! Já foi! Que escada, Lando! Tira, tira, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Vamos! Vamos! Para trás, Costas! Para trás! Vamos! Vamos! Está bom! Está bom! Está bom! Kalidinha Eu prefiro uma primeira jogada. Vamos lá, Bernardo! Bernardo, e as costas? Queira, Bernardo! A cruz! A cruz, meu! Ah! Cara, não, não, não. Mas não, não, não. Vou vir aqui para. Vou vir aqui para! A gente vai para! Vamos aqui para! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Tá quase! Flippi! Tiro-tiro-tiro! Vamos! Tiro-tiro-tiro! Tiro-tiro-tiro! Tiro-tiro! 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 Flippi! Vamos Flippi! É isso! Tiro-tiro! Tiro-tiro! Estrela! 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 Vamos ao Leste! 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 Alguém me se liga para ter peças de volta para nós aportar o direito! Vamos ao Leste! Vamos ao Leste! Mais um! Não deixa! Vamos ao Leste! Vai! 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 É muito! É muito! Tira! Vai! 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 Vai, vai! Colar das costas! Olê! Colar das costas! Olê! Para oeste! Olê! Colar para oeste! Olê! Tira! 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 Não desiste! Não desiste! Vamos! 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 Ação! Falta mais ali! Não tem apoio! Não tem apoio! 3-2! 3-2! Não deixa! Força! Ei! Não ajuda! Não ajuda! Não ajuda! Não ajuda! É agora! Tira! 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 Está! Tira! É-lhe! Está-lhe! Não é verdade! É que não há os burbários! Você não sabe o que está fechado aí, nesta hora? É que podemos cuidar! Vamos! Mas falta, pai! Agora quanto é que ele falta? Não sei! Não marquei! Também já perdei! Também já perdei! Eu! Mas tira a bola! Tira a bola! Tira a bola, pá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos! Vamos! Vá! Vá! Ah, Bernardo! Agora! Ah, vai-te a boleira soltada para ali, pai! Vá! 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 É! Este é que não! Vira! Boa! Vira! Nossa! Vai! 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 Ele apanha a bola pra cada vez! Vai pro Jardim! E agora? Não. Ah, para ter navidação. Passou. Passou, não. Passou, passou. Passou, passou. Passou. Três dores. Acabou com isso. Já acabou com isso? Caralho. O que é que você acabou? Toiu. Ah, é que acho que não é fácil. Tire! Tire! Fogo morto. Tire! 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 Puxa! Já foi. Tire! Isso é um chão. Isso é um chão. Mas já que é menos tempo, até agora é o que interessa. Quanto tempo? Três minutos. Tem que trazer o... Depois o adianto a trabalhar. Há um bom. Agora vai. Se inscrever. Não dá para o nosso canal. O que é mais uma coisa? Fântico. O que é mais? Como ele não pode fazer? Fântico. 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 O que é o Flávio? Tira, caramba, corta! Tira, caramba, corta! Dá outra punch, rapaz! Tira! Vamos, vamos! 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 Vamos, caramba! Vamos, caramba, corta! Ei, entretias! Enquanto! 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 Caramba! Enquanto! Enquanto! Oeste! 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 Vamos! Mais um! Oeste! 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 Atenção! Oeste! É esperança. Pode ir. Vamos para ele que lhe apanha no outro jogo. Ah, Jefferson! É que me lua. Ele apanha no maraí e ele apanha no maraí. É que me lua, gente. Passar! Para frente! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Não, ele saiu, entrou o outro. Ah, ele saiu, entrou o outro. A mista sabe disso. Ele comeu pouco de fumo. O bastimento foi para a ganga. O bastimento foi para a ganga. O bastimento foi para a ganga. Também é a droga. Não, tomo para dois. Feito feio, hein? Não, não, não. Não, não, não. Está na hora! A água! É volume! A água! Dez, de... A água! A água, a água é a água. A água. Sim, a água, a água. Boa noite. Boa noite, boa noite.